Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que o Wesley Safadão e o Gustavo Lima não participaram do DVD da banda Limão Comel, vem entender o porquê E a outra notícia envolvendo o DJ Ives que está vindo parceria entre ele e o Wesley Safadão Mas não é do jeito que você imagina, vem entender Mas antes do meio de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo a banda Limão Comel Na noite de ontem, aconteceu a gravação do DVD intitulado como Para Sempre Limão Onde teria a participação dos cantores Gustavo Lima e Wesley Safadão Porém, os dois não compareceram à gravação do álbum Onde segundo informações, não compareceu por questão de logística E Wesley Safadão por questões de saúde Como vocês sabem, o Wesley está bastante doente Inclusive, eu trouxe um vídeo recentemente aqui no canal Onde ele está com algumas informações aí na garganta e vem incomodando ele bastante Então assim, o Wesley Safadão, quem acompanha ele nas redes sociais, sabe muito bem que ele está doente Agora, Gustavo Lima, por questão de logística, onde supostamente deve ter acontecido aí que ele vai ter show Ou na noite de hoje, ou por questão de alguma agenda, alguma coisa assim aconteceu aí Para ele não participar E aí é muito suspeito aí, Gustavo Lima não participar Mas assim rapaziada, é uma... faz uma falta muito grande Dois grandes nomes da música brasileira hoje na atualidade Que é Gustavo Lima e Wesley Safadão Faltar na gravação da banda Limão Comel Parece até uma questão assim, porra véi, não dá pra você... tipo... Isso é algo surreal, véi, porque dois... assim, as participações mais esperadas eram essas E na hora de acontecer, acontece isso aí Sem sombra de dúvidas, é ironia do destino Mas deixa aqui embaixo nos comentários se vocês acham que a falta de Wesley Safadão E Gustavo Lima vai afetar aí no DVD da banda Limão Comel A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui é que ontem Estava circulando nas redes sociais um vídeo de DJ Ives Onde a sua voz parecia lá no estúdio de Wesley Safadão Diversas pessoas achavam que estava vindo ali uma parceria entre os dois cantores Esse assunto repercutiu demais Várias pessoas me mandaram lá no direct no meu Instagram Que é arroba Emerson Easley Só pra ressaltar aqui pra vocês, caso vocês não me seguem lá É muito bom você me seguir, porque lá eu estou postando notícias em primeira mão Posto notícias lá no feed e também posto lá nos meus stories, beleza? E aí rapaziada, as pessoas me perguntaram, me perguntaram E eu vou mostrar aqui pra vocês logo os stories da voz de DJ Ives Que aparecem lá no estúdio de Wesley Safadão E aí Hoje é rapaziada, a fala do Jovem Pan Vale a pena ressaltar que esse vídeo eu tirei lá do perfil do meu parceiro Miller Bento Do canal TV Meu Sertanejo Ele também posta diversas notícias lá no seu Instagram Inclusive foi ele que passou essa informação aí de DJ Ives aqui pra gente E aí rapaziada, ele e Miller ele entrou em contato com um dos compositores dessa música E falaram que não está vindo parceria com Wesley Safadão e DJ Ives E sim, o Wesley Safadão vai gravar uma composição de DJ Ives Na verdade a composição ela é de DJ Ives e do... Deixa eu ver o nome do compositor aqui pra vocês E do compositor Júnior Gomes Então assim, uma parceria de Júnior Gomes e DJ Ives Porém, o Wesley Safadão vai gravar essa composição Muito bom aí de ver DJ Ives voltando pra mídia aos poucos Se na verdade DJ Ives não saiu da mídia E aí também pode ser um tapa na cara de diversas pessoas Ver Wesley Safadão gravando aí uma música de DJ Ives Algumas pessoas estavam esperando o mesmo Era que DJ Ives gravasse uma música junto aí com Wesley Safadão Eu mesmo não descarto esse feat E até vai um conselho aí caso Wesley Safadão esteja vendo esse vídeo Cara, se você gravar uma música com DJ Ives pode ter certeza que vai estourar Porque assim, várias pessoas vêm esperando esse momento aí de um dia Wesley Safadão chegar gravar uma música com DJ Porque sem sombras de dúvidas iria vir aí uma música Acredito eu, tá gente? Pelo talento que o Wesley Safadão tem pra escolher repertório E pelo talento que o DJ Ives tem pra compor Pra escolher repertório também E seu talento vocal seria um hit mesmo Um hit daqueles hits, como o DJ Ives fala É um mais um do DJ, você já sabe que é hit Mas enfim, rapaziada, deixe que nos baixe nos comentários O que é que vocês acham aí de vir uma suposta parceria entre o DJ Ives e o Wesley Safadão Vocês iriam gostar, vocês acham que iria rolar ou não Deixe aqui embaixo nos comentários Para o seu comentário, ele é muito importante Pois é, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Muitíssimo obrigado por nos assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e eu espero vocês a qualquer momento Tamo junto e é nóis Não se esqueça de assistir o vídeo que está aparecendo aqui Porque eles são muito interessantes E com certeza você vai gostar Tchau 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 Tchau